Quem veste a família assim nem imagina o que se passou. Há 52 anos, os laços foram quebrados pela distância. Ela foi pra casa da irmã, arrumar roupa, lavar engomar, e arrumar as malinhas pra ela viajar, e ela voltar pra casa. Ela não voltou, quando voltou foi nessa doida. Mãe, eu vou pra o Goiás, mas Maria, e mãe minha filha, não vá, não vá, não vá, e ela, vou. Então correu, e eu pezinho atrás, não vá, e ela foi. Dona Creuza Amaral da Silva foi embora ainda menina, junto da irmã e do cunhado. É porque eu gostava muito da minha irmãzinha, e o marido dela queria ir embora pra Goiás, e ela não queria ir, e ela falou pra ele assim, eu só vou se você levar a Creuza comigo, com a gente. Aí se ela não for, eu não vou. Por isso. Aí eu teimei com a mamãe, mamãe não queria que eu fosse, e eu fui. Dona Creuza morava em Quirinópolis, interior de Goiás. Ela foi encontrada por acaso, por um filho de um sobrinho, que foi tentar a vida no Goiás. Foi trabalhar pra mamãe de lá, e lá se encontrou com uma pessoa, e disse, eu tenho uma tia do meu pai por aqui, no Goiás. Ela disse, deu o nome? Aí disse, aí disse o ano que ela tinha saído, encontrou. Aí o meu sobrinho pegou, veio aqui. O pai do que achou, não sabe? Veio lá em casa e disse, a gente encontrou a Creuza. Esta mulher sobrinha de Dona Creuza, até então, apenas ouvia falar da tia. Olha, a emoção é tão grande que não tem tamanho. Não tem tamanho. Logo assim, uma tia que saiu, não era nascida, minha mãe era criança, e ela falava muito sobre isso, minha mãe. Então, a gente, tá todo mundo assim, é aquela emoção, porque vai ser um Natal maravilhoso. Esse foi o maior Natal que a família vai ter, vai ser esse. A mãe de Janeide não teve a chance de reencontrar a irmã. A gente não sabe nem dizer o tamanho, sabe? Porque minha mãe falava sobre ela e dizia, eu vou morrer e não vou ver minha irmã. Creuza sempre teve vontade de visitar a família, mas faltavam condições. Não tinha como mesmo, não tinha jeito de vir, mas vontade eu tinha. Depois de todo esse tempo, ela veio. E com certeza, este Natal irá ficar marcado no coração desta família. Entre encontros e reencontros, a família está reunida novamente. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto